Gente, hoje estou na Candangolândia, estou indo no salão da Dora Brandão, que fica na QROA, com um comercial, bloco A, loja 1. Fica de frente, pra parada, de fácil acesso, gente, e olha essa fechada. Olá, tudo bom? Eu marquei um cabelo hoje com a Dora Brandão. Ai, gente, olha, as cores são lindas e eu amei. Essa unha é maravilhosa, então eu vou marcar a minha. Ela me atendeu super rápido. Gente, ela faz tão rápido que parece ser tão fácil, por isso que eu chamo de profissional. E olha como ficou a minha trança. Olha só, você recebe até cafézinho e até um biscoitinho. E tudo que ela faz, são os melhores produtos. Ai, gente, esse laque fixador ficou ótimo com meu cabelo. Durou dois dias a trança. Ai, gente, e todos os parceiros são com ótimos produtos. Ai, eu quero mostrar pra vocês uma sala, tem um camarim pra maquiagem, tem uma banheira, tem uma massagem. Ai, gente, tem um sofá divino pra você tirar. Olha essa tiara, incrível. Ai, já sonho até com esse dia. Ai, gente, e você também, seu horário? Tchau, gente. Ai, eu tô me sentindo uma princesa e muito bem tratada. Aqui, na Dora Brandão. Salve, salve, rapaziada. Hoje estamos aqui com nada mais, nada menos que... Negra Flow. Oi, gente, tô aqui hoje na DB Entrevista. Vou ser entrevistado por aqui, pro meu parceiro de black, meu amigo. Isso aí. E ó, mas antes de conversar com a Negra Flow, já peço a você que se inscreva no canal, aperte o sininho e deixe seu like, porque os vídeos são ganhos da live. É isso aí. Adquira os produtos Gangsta Life 712, a marca que eu viste, que as processais se desvestem aí, tá bom? Se você tem interesse em ter um produto da Gangsta Life, o link está aí na descrição. Mas, sem muita enrolação, vamos logo ao que interessa, porque o pessoal quer vir falar dessa diva aí do rap nacional aí, Negra Flow, né? Que é uma das cantoras de rap aí da nova geração. Eu, inclusive, descobri ela através do Instagram. Beleza? E, por incrível que pareça, comecei a segui-la aí de forma instantânea. E hoje a gente tá aqui pra conversar com ela, né? E ter esse interesse de conhecer mais sobre Negra Flow. Então, Negra Flow, fale um pouco da sua carreira. Como você começou, Negra Flow? Tem só dois anos que eu comecei a cantar, né? Que eu comecei a cantar mesmo profissionalmente. Eu já cantava em festas de família, em alguns lazer. Só que eu tinha muita dúvida, né? Porque a carreira musical não é uma carreira fácil, né? Então, só tem dois anos que eu tomei essa decisão, com a minha faixa chamada O Sistema, né? Onde eu falo sobre as pessoas que vivem na situação de vulnerabilidade social, né? Fazendo aí o meu pedido pros governantes. E também o meu clamor pra Deus, gente, da situação atual. Bacana. E quais são as suas referências musicais? Eu gosto muito de Lauren Hill, né? É uma das minhas referências musicais. A Erika Badu. São pessoas nas quais... ou artistas nas quais eu escuto com muita frequência. E levo também como referência, né? Certo. Tem uma das coisas que me chamou muita atenção. Você, há um tempo atrás aí, participou de um som que incluiu você. Dona Gi. Débora Gramurosa. E, claro, Cláudia Street tá aqui, ó. Ah, sim. Teve esse projeto, né? Na qual eu fiz partindo com as meninas. É um projeto no qual nós temos o objetivo de transparecer o nosso pensamento através da música. E também as nossas... O nosso manifesto, né? Relacionado às mulheres, ao feminicídio. E relacionado também à violência doméstica que tá acontecendo com muita frequência ultimamente. Então, a gente fez essa união, a nossa força feminina, pra tá nesse projeto maravilhoso. Passando o que há de melhor aqui em Brasília do rap feminino. Então, uma das coisas também que não quer calar jamais é que você também tá fazendo carreira internacional, não é isso? Então, eu tô com um projeto até no meu Instagram. Tô postando com bastante frequência. Que é com a Darlene, né? Que é da República Dominicana. Esse projeto é uma música chamada Favela. Na qual ela fala sobre as favelas lá na República Dominicana. E eu falo sobre as favelas aqui do Brasil. Aí nós fizemos essa união, essa parceria, pretendemos fazer um clipe. E eu quero muito mais, quero ultrapassar muito mais barreiras, muito mais fronteiras. Além de só a República Dominicana, né? Então, assim, eu tô aberta a projetos internacionais. Nesse ano agora, no restinho de 2023, né? E no começo agora de 2024, eu tô batendo bastante, assim, nessa tecla de projetos. Que vinha expandir a minha voz em todo o país, em todo o mundo. Certo. E me diz aí, quantos clipes já tem lançado? Então, eu tenho dois clipes lançados, tá gente? Nesses dois anos de carreira. Que é Ele Me Sustentou. Que foi produzido pelo WT. E foi apoiado pelo GDF. Tá? Esse clipe eu gravei ali no museu. No qual eu mostro Brasília, né? E foi um clipe com muito carinho que eu fiz pra vocês. Bem trabalhado. Tem bailarina. Depois dá uma olhadinha lá no meu canal. E meu primeiro clipe foi do O Sistema, né? No qual foi minha primeira faixa. Na qual eu já quis fazer o clipe, né? Um clipe bem legal. No qual eu fiz em cidades, em periferias, né? Que vivem em situação de risco social. É um clipe que eu gosto muito. Tá tudo no meu canal. Dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. E qual o nome do seu canal? O meu canal é o número 1. É arroba, né? O número 1, Negra Flow. A primeira Negra Flow do Brasil. Ah, legal. E por que Negra Flow? Então, eu que decidi esse nome, tá gente? Negra porque eu levanto muito essa bandeira nessa questão do racismo, né? Então, eu coloquei negra, né? Já é o meu próprio manifesto. E Flow é pelo ritmo no qual eu canto. Que eu acho que eu tenho bastante facilidade em cantar. Então, eu fiz essa junção de Negra Flow pra ficar bem caracterizado na pessoa que eu sou como artista. Bacana. É... Então, tipo assim... O seu nome, o Flow, vem da levada. Isso, vem da levada. E Negra é um manifesto relacionado mesmo à minha bandeira. Da minha cor da pele. Isso, da minha cor da pele. Que é uma das bandeiras que eu levanto dentro da minha música. Certo. Você sofreu algum tipo de preconceito racial quando criança ou já adulta? É... Eu, desde criança, sofro preconceito racial, né? É uma tecla na qual a gente vem todos os dias batendo, né? Já sofri quando criança, já sofri quando adulto. Hoje, o que eu posso fazer pelo nosso país, através da minha música, trazer esse debate social pra que isso seja diminuído, acabado, né? Porque tem trazido muitos traumas pras crianças. E agora eu tenho visto muito na televisão que tá acontecendo com muita frequência. Legal. Flor, essas fotos aí. Essa aqui que você tá com a mão mais no joelho e tal. Sim. Tá mais assim, pra jogada pra frente. Quem fez essas fotos? Então, essas fotos, quem fez foi o Cáftos, né? O arroba dele é Cáftos. É um dos meus fotógrafos. Eu fiz no estúdio hora por hora, tá? Essas foram fotos que eu fiz pros meus novos álbuns, né? Que eu tô cheia de projeto. Tenho mais de oito músicas aí saindo do forno. Estou agora, no momento, trabalhando no meu EP. Então, eu fiz essas fotos com Cáftos nesse estúdio, hora por hora. Ah, então, peraí. Tá vindo um EP da Mega Flow? Tá, tá vindo um EP aí, gente. Quentíssimo. É, o Von Link tá produzindo o meu EP, né? Agora. Tem me ajudado bastante. Quero até mandar um abraço, um beijo pro Von Link. Tá, gente? É um produtor excepcional. Indico pra qualquer pessoa. Atualizado. Moderno. É. Bem inteligente. Bem rápido. Ele entende. Rapidinho a sua ideia ali. E isso facilita muito, você sabe, na hora da gravação do EP, né? Porque, como são muitas músicas, você tem que ter alguém ali pra tá te auxiliando a mesclar, né? Não ficar aquela coisa muito repetitiva ou muito monótono. E o Von Link é uma pessoa no qual eu indico mesmo, gente. Pode ir lá no meu Instagram, que ele tá marcado lá. Você encontra ele com bastante facilidade lá nas minhas fotos, nas minhas publicações. Foi muito fácil trabalhar com ele? Tem sido muito fácil trabalhar com ele. Eu já tive algumas experiências, né? Agora, recente que eu comecei a cantar, mas eu já tive algumas experiências, né? A gente tem dado muito certo trabalhando junto, assim. Fora do horário de produção, a gente é muito amigo. Mas, na hora das gravações, a gente trabalha bem correto, assim, bem rápido. E ele tem me entendido, né, Dino? Porque eu acho, assim, que o produtor tem que entender o que você quer. O que é que você quer passar, não o que ele quer passar. É o que você quer passar. E transmitir isso é o que o Von Link tem me ajudado muito, né? Tem percebido bem rápido ali, pra gente tá fazendo todo o desenvolvimento. E o que o seu público pode esperar do seu álbum? Gente, o meu novo álbum, ele vem com uma pegada também dançante, né? Discoteca, junto com a batida do rap. É uma raiz que eu tenho introduzido dentro da batida ali. Pra ficar uma coisa mais animada. Não ficar só um rap mais lento, alguns mais reflexivos. Tem, tem, tem. Mas também eu tô tentando trazer uma pegada mais animada. Né? Uma pegada mais atualizada também. Com fundos, com melodias. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Certo. Esse álbum também traz a parceria conquista, né? É, então... Kizzi. É, Kizzi. É, Kizzi. É, sim, sim, sim. Tem parceria com o Kizzi. Tem parceria com a Dona Gi. Tem parceria... Eu quero uma música com você. E tem essa música que eu tô fazendo em parceria com a Darley, da República Dominicana. Então, ele vai vir bem legal. Vai ter clipe. Vai ter clipe, sim. Inclusive, já tô trabalhando nesse desenvolvimento, nesse roteiro. Pretendo fazer aqui com o meu parceiro aqui do lado. Ah... Tá vendo, rapaziada? Aqui, ó. Vocês estão ouvindo, estão vendo. Dona... A Negaflo... Eu já ia falar, Dona Gi, ó. A Negaflo tá assumindo um compromisso com a DB Produções aí. Então, vocês estão vendo aí que a guria vem brava aí. A gente quer esse nome aí conosco aí. A gente quer realmente botar a mão na massa. Né? Eu sempre te acompanhei. É um dos prepussores do rap do Brasil, né? É... Aqui do meu lado, viu, gente? E que eu admiro bastante. E pra mim vai ser uma honra você participando do meu EP. Rapaz, você disse que só tem dois anos que você faz rap e você tem esse mar de informação, assim, sobre a velha escola. É porque o que que acontece? Desde criança eu escuto rap, né? A gente que mora... Que a gente cresceu em periferia, né? A gente escuta muito rap e se identifica muito pelas situações sociais que acontecem no dia a dia. Então, eu sempre acompanhei Câmbio Negro, Jamaica, o Gorg. Sempre escutei Racionais. Sempre escutei Tati Quebra Barraco, por exemplo, do funk. Sempre escutei Claudio Buchecha. Então, assim, meu pai tem um leque de cultura muito grande. E sempre, desde criança, ele passou isso pra gente. Então, a gente sempre gostou de músicas lá em casa, músicas boas, né? Então, o rap também sempre fez parte do nosso cotidiano. Legal, legal. Você é do Paranoá, né? Isso, do Paranoá. Eu cresci no Paranoá, nas ruas ali do Paranoá ali. Perto ali do Celsão... Do Paradoxo. Aham, do Paradoxo. Exatamente. Cirurgia Moral, sempre escutei também. É... Como se diz... Idash 1, 2, 1... Sabotage. Exatamente. Sabotage bastante. Até hoje eu escuto Sabotage quase todo dia. De Nadir... Por aí vai. Massa, massa. É... Flo, você tem encontrado algum tipo de bloqueio, assim? Ou aceitação no público? É... Ref, ou não? Tá tranquilo? Não, tem um bloqueio, sim. Existe? É... Existe um bloqueio... É... O espaço também já é dominado bastante pelos homens, né? É... Os homens são os primeiros a... A não dar esse espaço pra gente, que somos mulheres, né? Nós sempre temos que estar quebrando essa barreira. E as mulheres também, elas não se ajudam. Não existe uma corrente feminina. É... Sendo que tem espaço pra todo mundo. Que em Brasília não existe nenhum tipo de união. É... Deus por todos e cada um por si. É... Falou... Uma das coisas que me chamam muita atenção é o seu visual. É... Sim... Não... Sim... Eu gosto muito da cultura latina. Inclusive, gosto muito do Snoop Dogg. Então, pela essa identificação, eu costumo me vestir assim, no dia a dia. É... Bem... Muito legal, cara. É... Então, você... Pelo que eu vi na Spotify, você tá em 45 países? Como é que é? É... 45 países. É... Esse... É a minha retrospectiva, né? 45 países. É... A Negra Flow tocou, né? Através da Spotify. Tá... É... 9 mil... Qual é a margem lá? É... É... 19 mil... Acho que nem consigo... É... 19 mil... Isso... 19 mil e 200. E quantos ouvintes? Mais de... 15 mil ouvintes. Bata um palmas aí, a Negra Flow, rapaziada. Sapatica de modelo. Ah... Eu me pergunto. Cara, eu sempre quis perguntar isso pra você, assim... Você sabe que eu sou teu fã, né? Eu sei que você é meu fã. Porque, gente, ele já chegou... Quando eu vi ele pela primeira vez, ele já chegou cantando My Queen, sem errar. Sabe? É meu fã. Olha que a blusa. Ó, ó, ó. Gente, essa blusa vocês encontram na Panther Black, tá? É... Tem disponível lá na cor branca e na cor preta. Olha... Eu tenho a camisa da Flow. Que camisa linda, viu? Pausa para os comerciais. Fala, queridos. Olha só que fantasia fantástica. Pra esse ensaio que eu acabei de fazer. Você quer essa fantasia também? Quer alugar? Corre lá na Arte Fantasia. E você sendo escrito na palavra de Panther Black, falando que vi esse vídeo lá, ganha 10% de desconto no lugar da fantasia. Tá esperando o quê? Corre lá na Arte Fantasia. Que é? Olá, boa noite. Tudo bem? Como vai? Deseja alguma coisa? Qualquer coisa é só chamar meu nome e a Adriana. Sou a aerobusa destinada para essa viagem. Estamos daqui a 10 minutos com destino alto lando. Previsão de chegada dia 5 do 10, 1 da manhã. Tenham todas uma excelente viagem. Nada mais nada menos que arte em fantasia, melhor casa de fantasia, você que vai fazer videoclipe aí pode alugar tua fantasia, se não for para alugar também para videoclipe você pode alugar para sua festa e tal, é arte em fantasia. Bom, Flo, as suas letras elas têm a temática mesmo de trabalhar em cima da questão mais da mulher, como é que é, tipo, desse empoderamento, como você coloca o seu trabalho? Então, ultimamente eu tenho trabalhado tanto que são vários pontos nos quais eu quero trazer através da minha música, tem essa questão do empoderamento feminino, tem a questão do racismo, a questão da minha opinião sobre os governos atuais, sobre política, também tem a questão também do amor de Deus, que eu não posso esquecer primeiramente, vem ele acima de todas as coisas, então são pontos que eu sempre tenho que trazer, renovar as forças de muitas pessoas que hoje em dia estão descrenço, que não tem mais fé, através da música, a palavra de Deus chegar em todas as casas aí, através da minha música. Bom, uma das perguntas que eu queria fazer para a Flo, não sei nada da Flo aqui ó, o pessoal se pergunta se eu estudo sobre os cantores, sim eu estudo, mas só que eu pego muita coisa no ar. E essa pergunta, ela não vai entender muito mais assim, você teria ou não teria vontade de ir num programa televisivo como A Fazenda? Eu iria, eu iria, eu iria na Fazenda, gente, se eu for para a Fazenda, vocês me valorizam. Big Brother? Também iria, também iria. Sério? Iria sim, eu iria. Como é que seria a nega Flo lá no Big Brother? Assim, eu sou uma pessoa... A sua estratégia que você ia ganhar? Eu não ia, gente, eu não ia ter nem estratégia, eu sou um menino muito assim, legal, leal, uma pessoa que você pode, estou pagando pau para mim não, gente, mas eu sou uma pessoa que você pode contar para todas as horas, eu gosto das coisas bem certas, assim, diretamente a mim, que sejam pessoas verdadeiras, que convivam ali comigo, mas eu também sou bem esquentada quando as pessoas tentam me enganar. A Fazenda, ia barrar com a Toca da Flo. Gente, se preparem, porque se a gente tiver a honra de ter nega Flo aí nesses programas televisivos, mano, o povo vai comer. O povo vai comer. Meu irmão, você não tem medo da carreira ser cancelada? Eu não tenho medo de cancelamento não, Dino. Eu tenho medo do cancelamento de Deus, agora das pessoas daqui da Terra, eu não tenho medo não, assim, eu sou real, sou uma pessoa que ama a Deus, que ama a minha família, que amam meus amigos e que me conhece de verdade, sabe quem eu sou. O resto eu não me importo. Tá, você sabe que são quantos meses em cada casa dessa aí? É, são três meses. Você conseguiria tomar banho de roupa sem trocar de roupa? Conseguiria. Quer dizer, não tem, né? Eu tô brincando, gente, mas eu conseguiria. Tipo, com a câmera de tudo? Técnicas, técnicas, técnicas. Vocês não sabem, técnicas. Tem uma forma de tomar banho e trocar de roupa. É que ninguém iria, eu não sei. Ou não tomar banho. Tô brincando. Tá, sem mostrar essas tatuagens, seria isso? Seria, eu conseguiria tomar banho. Ninguém ia ver nada. Só ia ser o reflexo. Vamos falar em tatuagem. Quantas tatuagens? Eu não sei mais quantas tatuagens eu tenho mais, não. Já perdi as contas. 90% do corpo é tatuagem? Não, 90% não. Mais 50% sim. Eu já perdi as contas, assim, de quantas tatuagens eu tenho. E pretendo fazer mais tatuagens. Gosto muito de tatuagem. No rosto ou alguma coisa? Não, no meu rosto não. No meu rosto não. Tá, tá. Qual foi a tua primeira tatuagem? Minha primeira tatuagem, eu levei uma surra, né? Dona Zilda, se você estiver assistindo aí, vamos falar sobre a sua vida, querida. Eu fiz uma tatuagem aqui de clava de sol. Não sei se é desse lado, não sei se é do outro aqui. Ó, gente, não foi por causa da Anitta, não. Fiz primeiro que a Anitta, tá, gente? E eu apanhei, né? Porque eu tinha só 17 anos. E aí eu fiz a tatuagem e apanhei, mas eu já estava com a tatuagem, né? E aí eu fiquei com ela. Você fez a tatuagem e depois escreveu a costa. Depois eu apanhei. Conselho tutelar. Conselho tutelar não foi lá. Porque quase um dia não tem essa de conselho tutelar, não. Não, mas o conselho tutelar antigo era os pais. Ah, tá, os pais, né? A melhor educação. Pois é, então a conselha tutelar Zilda me pegou. Eu apanhei por conta dessa tatuagem, né? Mas depois que eu completei 18 anos eu fiz mais. Fui fazendo mais. Depois que eu casei com o Kis, fiz mais ainda. Ele é bem tatuado também, né? Também. E vocês têm o quê? Vocês já contaram quantas tatuagens cada um tem? Ou vocês competem tatuagens? Não, a gente nem compete mais. Ele sempre fala que eu estou com mais tatuagens do que ele, né? Mas a gente nem conta mais. Já foi das contas. Vocês viajaram para a gringa, né? Não. É aquela foto que parece que vocês estão em Londres. Ah, parece que foi no sentido de parecer Londres, mas não era Londres. Ah, legal. Ai, mas a gente viajou para o Rio de Janeiro recentemente, para São Paulo. A gente fez umas viagenzinhas esse ano, graças a Deus. É aquela que você está de parte do Crici Adetor? Exatamente. Eu fui lá no Rio. Amei o Rio. Quero mandar um beijo para o pessoal do Rio de Janeiro, pessoal maravilhoso. Fomos em São Paulo também. Quero mandar um beijo para o César Tex, meu amigão lá de São Paulo, da Black Sampa. Se eu precisar dele hoje, eu sei que é uma pessoa que eu posso contar muito. E o pessoal do Rio também tem muitos ouvintes no Rio de Janeiro. A galera tocou minhas músicas lá nos quiosques da praia. Foi bem legal. Ah, então me fala aí desse programa Black Sampa. Como é que você foi para lá? Então, quando eu comecei a cantar... Gente, vou dar uma aula aqui para vocês. Os meios de comunicação, como o canal do Dino, rádios, são meios que você precisa para a sua música expandir. Se você não tiver esses meios, se você não correr atrás desse marketing de fazer clipe, de rádio, de programa de TV, de programa... Você não vai conseguir expandir a sua música só sentado, achando que ela vai... Hoje em dia não existe mais isso. Existe... Assim, é uma exceção. Tipo caneta azul. Né? Assim... É... Caneta azul. É, que estourou. Eu falo assim, né? Hoje em dia não tem tanta frequência caneta azul estourar, entendeu? Você tem que trabalhar o marketing, senão você não vai estourar. Ainda mais no ritmo que a gente canta, que é o rap. Né? Você tem que trabalhar o marketing. E aí eu procurei meios de comunicação que pudessem me ajudar, né? Para expandir minha música, que tocasse na rádio. E eu encontrei a Black Sampa com você, com o César Tex. Fui bem... Fui bem recepcionada. Logo minha música começou a tocar. Meus clipes começaram a passar na TV, Black Sampa. Ainda continuou passando com os meus dois clipes. E logo em seguida ele sempre me convidava para eu ir em São Paulo. Nara, vem aqui em São Paulo, vem cantar no programa. Só que nunca dava, né? Na correria que a gente está de trabalho, de... De, né? De rotina. Nunca dava para eu poder dar um punho lá. E aí eu fui em São Paulo, essa última vez. Fazer umas compichas. Aproveitei, passei na Black Sampa. Ele me convidou, foi tudo bem organizado. Fui bem recepcionada. Estrela nova. Agora, com o Negaflow em São Paulo. Agora, bate-bola. Vamos lá. Quatro bate-bola com o Negaflow. Um sonho. Ser rica. É... Um time. Flamengo. Um amor. O Kizi. Eita, Kizi. Tá, um disco. É... É... Michael Jackson. Legal. E um livro? Um livro é... A Cabana. Inclusive, estava falando sobre ele ontem. E a viagem? Uma viagem na Califórnia. E uma meta? Uma meta é que... As pessoas... Que através da minha música... As pessoas saibam mais sobre Deus. É isso aí. Foi o quadro Bate-Bola com o Negaflow. Já estreando aqui. A menina já chegou estreando. O quadro novo aqui, né? E isso vai fazer parte agora. Toda vez vocês aí que vinherem aqui no nosso canal, vai ter o quadro Bate-Bola. Então, se prepare porque é essa a reação. DB Entrevista. DB Entrevista. Sempre trazendo convidados da música e personalidade. Inscreva-se no canal. Aperta o sininho. Deixe seu like. Canal Dino Black. Preto Furioso na Rima. TV Produções. Fotos. Filmes.